Nos finais de anos normais, as instalações temporárias são maiores, não apenas os enfeites de Natal, como também os palcos para apresentações artísticas, entre outros. Embora a pandemia tenha diminuído essas estruturas, o que foi feito não deve representar risco à população. Por isso, o CREA, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, realiza a vistoria dessas estruturas. Diogo Colella, gerente regional do CREA, em Pato Branco, explica que fiscalizar é um dos papéis do Conselho. A gente já tem isso por padrão dentro do Conselho. Independente de ser uma festa da uva ou de ser algum outro evento de maior porte, a gente está sempre presente antecipando. No Natal, em especial, porque é uma concentração muito grande, vários municípios fazem isso simultaneamente, mas os nossos agentes fiscais estão sempre lá fiscalizando as instalações temporárias para garantir que haja um profissional habilitado para que o município, em geral, o município ou a instituição privada que esteja organizando, realize isso com a técnica certa, que coloque pessoas em cima de palco, de um palco que tenha um responsável técnico, que as instalações elétricas, elas passem por uma visão e uma revisão e uma fiscalização também de alguém habilitado, por exemplo, na área elétrica. E que as estruturas também sejam bem fixadas ao solo, evitando que um vento, alguma coisa, faça com que elas entrem em colapso. O trabalho do CREA, além de garantir qualidade nos serviços, é uma segurança também do ponto de vista burocrático e jurídico. A gente também é um grande cartório. Qualquer cidadão pode perguntar ao CREA quem é o profissional responsável de uma atividade técnica. Então, esse registro, essa RT, que vincula o engenheiro eletricista à instalação temporária elétrica, que vincula o engenheiro mecânico, por exemplo, a uma estrutura, por exemplo, de uma grande instalação mecânica, ou o engenheiro civil para uma fixação de estruturas, a gente tem isso totalmente registrado. No caso de algum sinistro, a gente também contribui com as autoridades competentes da averiguação disso para complementar esse material que eles possam fazer as averiguações. O nosso regional, diferente do que a gente viu nesses últimos tempos aqui em notícias pelo Brasil também ali, a gente acaba tendo já, por essa preparação ao longo dos anos, os profissionais já mais cientes disso. Mas é sempre bom a gente estar junto, estar acompanhando, como a gente esteve acompanhando em Beltrão, em Dois Vizinhos, Marmeleiro, Pato, a gente deu uma fiscalizada e verificou a presença dos profissionais nessas atividades. Obrigada. Obrigada.